Em entrevista para o portal Gaúchas, o volante Felipe Melo, do Palmeiras, exaltou o meio-campo Andrés Nicolás D'Alessandro. Segundo o volante, o futebol raiz está acabando. O jogador ainda lembrou da canhota afiada do meia do Inter. Eu joguei contra o D'Alessandro quando ele estava no Zaragoza, no espanhol, Felipe atuou no Almeria, Mallorca e Racing Santander. Naquela época éramos jovens, na flor da idade, risos. Existe respeito muito grande. Agradeço as palavras dele. Eu vi uma entrevista, antes daquele jogo de 2017, em que ele falou que queria o Felipe Melo no time dele. É muito bacana vindo de um grande atleta como ele, um cara que quando parar vai deixar o seu legado, e é ídolo no clube, disse o jogador do time paulista. Existe o máximo respeito por ele. Eu não costumo falar de outros jogadores. Mas ele tem uma canhota afiada. Ele merece que seja elogiado, porque são poucos no futebol assim. Nós somos os últimos dos moicanos. O futebol raiz está acabando. Este tipo de jogador está acabando. Eu me considero um jogador raiz. E o D'Alessandro também é, completou o Felipe Melo. Os dois jogadores se enfrentaram recentemente nas quartas de final da Copa do Brasil, com o D'Alessandro levando a melhor, uma vez que o Inter passou de fase nesta quarta disputa a grande final da competição nacional diante do Atlético Paranaense. O que é isso? Eu não quero ver, swell. Então, vamos lá!